Boa noite meus caros amigos, amigas que acompanham essa nossa live na segunda-feira respondendo as perguntas que nos chegam, ok? É uma alegria nós podemos sempre responder essas perguntas, ok? Então vamos a ela e hoje nós temos bastante perguntas. Realmente não será possível a gente responder tudo hoje. Mas não tem problema, a gente vai continuar respondendo amanhã também, ok? Então vamos deixar aí que as pessoas entrem aí na nossa conversa e enquanto isso nós vamos pedindo ao Senhor que nos dê a sua graça, a sua bênção, a iluminação do Divino Espírito Santo para que eu possa responder essas perguntas aqui, né? De acordo com aquilo que a Igreja Católica nos ensina, ok? Peço a você por mim nesta hora para que Deus ilumine a minha mente, a minha memória para que eu possa responder bem essas perguntas. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome da Santíssima Trindade é que nós queremos fazer essa live, esse programa. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis nesta noite e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, sobre cada um de nós o vosso Santo Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciamos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, a nossa luz, a nossa força, vinde em socorro da nossa miséria, da nossa fraqueza. Vinde trazer Divino Espírito Santo a cada um de nós nesta noite os seus sete dons, sabedoria, ciência, entendimento, conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus. Também Divino Espírito Santo os seus frutos, né? Frutos de amor, paz, alegria, bondade, mansidão, paciência, fidelidade, autocontrole, para que a gente possa fazer a santa vontade de Deus. Muito bem, meus irmãos. Queremos rezar também a Nossa Senhora, pedindo que ela interceda por nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos, antes de começar a responder essas perguntas, eu gosto sempre de lembrar duas coisas. Primeiro, o seguinte, tem perguntas que chegam aqui que não tem uma resposta clara nos documentos da igreja, no catecismo da igreja e tudo mais. Então, eu dou uma opinião. E opinião, claro, fica com ela quem quiser ficar. Diferente, quando eu digo a igreja diz isso, está em tal documento da igreja. Segunda coisa, quem tem acompanhado esse programa, percebe o seguinte, às vezes as perguntas se repetem. Por quê? Porque é uma pessoa que não assistiu um outro programa. Entende? Então, eu peço que tenha paciência, porque eu percebo que nessas perguntas que chegam para mim, tem muitas perguntas de pessoas simples, que não tiveram a oportunidade de fazer um curso bíblico, não tiveram a oportunidade de fazer um curso de teologia, nem para leigo. Então, as pessoas têm dúvidas. Então, eu faço questão de responder todas as perguntas, por mais simples que sejam. Então, eu peço às pessoas que já têm uma boa formação doutrinária, teológica, que eu acho que nem precisa assistir a esse programa, entende? Que tenham paciência com aqueles que não têm com quem tirar as suas dúvidas, entende? Então, é uma questão, assim, eu penso até de caridade. Nós temos muitas perguntas hoje, porque agora eu estou respondendo perguntas do YouTube, do Instagram e do Facebook. Então, eu vou deixar um pouco, inclusive, para amanhã, ou se precisar, até depois de amanhã, nesse mesmo horário, tá bem? Então, vamos começar com as... Eu vou pegar um pouco de pergunta hoje do YouTube, um pouco de pergunta do Facebook e um pouco de pergunta do Instagram. E amanhã a gente repete essa dose, ok? É, perguntas do YouTube. A Marta Maria pergunta o seguinte. Gostaria de um esclarecimento. O ano passado, fiz uma confissão no Santuário Nacional de Aparecida, como é costume, o sacerdote me deu um folheto da editora Santuário, ensinando a meditar o rosário. Pois bem, o terceiro mistério gozoso está exatamente assim. Contemplamos o nascimento do primogênito de Maria. Não entendi. Só tem primogênito quem tem mais de um filho. Maria foi virgem antes, durante e depois do parto e gerou um único filho, Jesus. Não deveria ser o nascimento do seu único filho, Jesus? Ô Marta, eu penso que seria melhor se fosse colocado assim. Mas o fato dele dizer que o primogênito de Maria não quer dizer que Maria teve mais filhos. Primogênito quer dizer o primeiro filho. Primeiro filho não quer dizer que ela é obrigada a ter tido o segundo ou o terceiro. O primeiro filho pode ser o filho único. Então, não há um erro nessa colocação. Mas eu concordo com você, para não deixar dúvidas, ser melhor que se fosse o filho único de Maria. Ok? Mas, veja, não há um erro assim, absoluto, na colocação. Ainda da Marta Maria, ela coloca o seguinte. Gostaria que o senhor me esclarecesse, assistindo à missa presidida pelo Papa Francisco, pela Rede Vida. Perceba que o vinho usado para ele nas celebrações é sempre o vinho branco. Eu nunca havia visto o vinho branco em celebração da Santa Missa. Isso existe um porquê? Obrigado. Ô Marta, a igreja deixa usar o vinho branco ou o vinho tinto. A única exigência é que seja um vinho de uva. Entende? Lá está escrito no documento Redemption e Sacramentum, que o vinho tem que ser do fruto da videira. Ou seja, tem que ser vinho de uva. Não pode ser vinho de maçã, não pode ser vinho de outra fruta. Tem que ser vinho de uva. Agora, tem uva branca e tem uva preta, roxa. Então, o vinho não tem problema ser de uma cor. Pode ser que o Papa goste mais do vinho branco. Mas tudo bem. Mateus de Assis Tenho uma dúvida que me tira a paz há uns anos. Gostaria de saber se seria possível Judas escolher outro caminho na época de Jesus. Sim. Judas agiu com toda a liberdade dele. Ele traiu Jesus porque ele quis. Jesus deu a ele todas as chances. Na Santa Seja, Jesus falou, Estão aqui? Vai lá, faz o que você tem que fazer logo. Quando foi para beijar Jesus, Jesus disse, Judas, é assim que você trai o filho do homem? Paciência. Ele não quis mudar. Como se aperta-se um botão reset do videogame e voltasse na história novamente na Idade de Cristo, Judas iria se condenar novamente? Sabe, o Mateus, a igreja não trabalha com hipóteses. Então, esse tipo de pergunta, se acontecesse isso, se acontecesse, se não fosse assim, a igreja não responde. A igreja fala, não adianta trabalhar com condicionantes. Vamos trabalhar com o que aconteceu. O que aconteceu é isso. Judas negou, traiu Jesus porque quis. Livre e espontaneamente. Não foi obrigado por Deus, mas ele se corrompeu. Por causa do dinheiro, principalmente. E acho o Papa Bento XVI que ele se decepcionou também com Jesus, porque ele esperava que Jesus fosse um libertador social, político, e depois ele viu que não era. Bom, Natan Calisto. A igreja permite coroinhas, acólitas e cerimoniárias. Participa de um grupo de coroinhas onde uns dizem que pode e outros que não podem. Que tem padre que autoriza e outros que não autoriza. Ô Natan, isso depende do bispo. O Papa deixou por conta do bispo se pode ser uma coroinha mulher ou não. Agora, eu nunca vi cerimoniária mulher. Aí eu tenho dúvida, precisaria reler a documentação toda. Eu sei que coroinha pode ser mulher. Mas aí o bispo decide se ele aceita ou não. Entende? O Papa deixou por conta do bispo. Antônio Cunha pergunta o seguinte. Eu tenho uma dúvida, professor. Gostaria muito que o senhor respondesse. É sobre Santa Faustina. Eu li o diário dela e achei muito estranho a maneira exagerada. A maneira como Jesus fica elogiando com excesso a irmã Faustina. Bom, o Antônio Cunha aí é um problema de Jesus. Ele faz elogio no que quiser fazer, né? Ele não fez elogio maravilhoso a João Batista? Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista? Por que ele não podia fazer elogio a Santa Faustina, que era uma santa? Sabe, nós não podemos julgar essas coisas, eu acho, né? Também não compreendo a oração. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma, divindade, nosso Senhor Jesus Cristo. Teologicamente isso me parece errado. Foi o próprio Pai que nos ofereceu o seu Filho. O Filho se ofereceu a si mesmo, em conformidade com o Pai. Portanto, me parece teologicamente inadequado para a doutrina católica que nós possamos oferecer. O Antônio, Antônio, veja bem, Antônio. O Papa João Paulo II canonizou, beatificou a Santa Faustina. E no processo de canonização, de beatificação, todos os escritos são analisados. Não encontraram erro. Se o Papa João Paulo II, toda a congregação para a doutrina dos santos, não achou erro nisso, será que nós vamos achar? Não tem erro nenhum. Não tem erro nenhum. Santa Teresa W dizia, ofereça ao Pai o sangue de Jesus. Ofereça ao Pai o sangue. É uma dádiva que Deus nos deu. Uma coisa que eu quero dizer, não tem nada de errado teologicamente nisso. O Pai ofereceu o seu Filho para o nosso sacrifício. Então, é um sacrifício que é nosso, o sacrifício de Cristo. Entende? O Pai deu esse sacrifício para a nossa salvação. Então, agora, nós oferecemos ao Pai. Toda a missa é oferta da igreja do sacrifício de Cristo ao Pai. O Pai nos deu essa graça, esse dom. Nós agora oferecemos ao Pai. Não tem nada errado teologicamente. A igreja nunca viu erro nisso. Entende? Fica tranquilo. Pode se oferecer, sim, tranquilamente. Se isso não fosse possível, se isso fosse errado teologicamente, a missa estaria errada. Qual é o ponto mais alto da missa? Quando o padre pega a hóstia e o vinho, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz. Ó Pai, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória. É a oferta do sacrifício do Cristo, corpo, sangue, alma, divindade do Cristo, ao Pai. A justiça divina. Para que se aplique em nós a redenção. Então, fica tranquilo. Não tem erro, não. A pessoa se identifica assim. Se calarmos, as pedras falarão. Professor, me esclarece uma dúvida, por favor. A Bíblia condena a embriaguez, pelo fato dela estar relacionada com o pecado da gula. Mas nas bodas de Cana da Galiléia, depois dos convidados terem tomado todo o vinho da festa, Jesus os dá mais vinho. Provavelmente, esses convidados já estavam embriagados de vinho. Se a embriaguez é pecado, por que é que Jesus fornece mais vinho para aquelas pessoas da festa? Bom, vamos explicar aqui uma coisa muito importante. O texto não permite a gente tirar a conclusão que havia gente embriagado na festa. O que o chefe lá da cerimônia, o cerimoniário, falou para o noivo foi o seguinte. Oh, você ofereceu o melhor, deixou o melhor vinho para o fim? A gente não faz isso. A gente oferece, primeiro, o vinho bom. Quando o pessoal já está embriagado, aí oferece o vinho ruim. Mas ele não afirma que o povo estava embriagado. Não se pode tirar essa conclusão. Por que Jesus fez uma abundância de vinho e transformou 600 litros de água em vinho? São seis talhas de 100 litros cada uma. Quem vai lá em Cana da Galiléia, nesse local onde foi feito o milagre, que hoje é uma igreja, onde os casais ali, inclusive, fazem a cerimônia de renovação das promessas do casamento, então, desculpe que o telefone está tocando, esqueci de tirar o telefone do gancho, agora não dá para sair daqui, então desculpe esse barulho, mas daqui a pouco ele para de tocar. Então, eu estava dizendo o seguinte, que o casamento do judeu era um casamento que levava vários dias. Há dois motivos para isso, que as pessoas dizem. O primeiro motivo é que o seguinte, antigamente as pessoas demoravam a chegar em um local, todo mundo andava praticamente a pé. Então, tinha gente que levava dois, três, quatro, cinco dias para chegar em uma festa de casamento. Imagina um convidado lá da Judéia que fosse até a Galiléia, 140 quilômetros. Hoje você faz aí uma hora e meia de carro, duas horas de carro. Antigamente, eram dias de caminhada. Então, o que acontecia? A festa de casamento era de vários dias. Alguns observavam sete dias para relembrar os sete dias em que Deus criou o mundo. Entende? Então, o vinho bastante é para isso, para que os que fossem chegados hoje, amanhã, depois, 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 tivesse vinho para todo mundo. Então, não tem uma colocação ali de que o povo estava embriagado. É uma figura que o chefe de cerimônia lá fez para explicar que o vinho que Jesus trouxe é um vinho da melhor qualidade. Porque Deus, quando faz um milagre, meus irmãos, é sempre abundante. Note isso. Ele transforma 600 litros de água em vinho. Quando você vê uma árvore de fruta, ela dá fruta até não poder mais, não é isso? Aqui na minha casa tem uma acerola que, quando ela dá a acerola, fica vermelhinha. Eu nem consigo apanhar tudo. Cai no chão. É um milagre. Deus está mostrando para nós, assim, a sua grandeza, a sua onipotência. O universo é infinito. As estrelas são trilhões. As galáxias são bilhões. Por que Deus é esse exagero? Não podemos dizer assim, não é? Para mostrar a nós um pouco da sua infinitude, do seu lucro, da sua onipotência. Entende? É maravilhoso. Mas está aí, vamos em frente. Não posso ficar divagando aqui, não. Outra pergunta do Alex Foster. Professor, paz e bem, como saber se estamos realmente preparados para pregar a palavra? Eu prego a palavra na renovação, mas sempre acho que não estou dignamente preparado. Alex, ninguém está dignamente preparado. Eu prego a palavra desde meus 20 anos. Esse ano estou completando 50 anos que eu faço palestra, graças a Deus. Até contei para o padre Jonas. Padre Jonas, nós estamos fazendo jubileu de ouro, de pregação. Eu pregava com 20 anos de idade. Era um jovem que não sabia quase nada também. Mas qual é a preocupação que nós temos que ter? Não ensinar nada de errado. E aí? E aí, meu amigo, você vai preparar uma palestra? Olha o catecismo da igreja católica. Olha o que os papas disseram. Olha o que os santos disseram. Olha o que está na Bíblia. Entende? E não ensine coisa errada. Agora, estar preparado para pregar, nunca ninguém vai estar 100% preparado. Agora, outra coisa importante. Quando você for pregar, né? Eu estou... Está na minha relação de livros para escrever aí. Um livro que é assim. Como preparar a sua palestra. Por quê? Porque todas as palestras que eu faço, mais de 100 palestras diferentes, sempre eu faço um resumo e guardo. Então, eu tenho um caderno inteiro aí que são as minhas palestras preparadas. Eu, às vezes, transformo isso num livro. Você vai fazer uma palestra sobre a pessoa de Jesus Cristo. O que você deve colocar? Você vai fazer uma palestra sobre a confissão. O que você deve colocar? Uma palestra sobre a Eucaristia. O que você deve colocar? Entende? Mas, claro, isso ainda vai um pouco de tempo, porque tem mais livro na frente. Mas, veja, então o importante é isso. É você se preparar. Reze. Reze. Sem mim, nada podeis fazer. Prepara a sua palestra. Reze primeiro. Como dizia o padre Raniero Cantalamessa, peça a Deus. Qual é a palavra profética que você deve dizer para as pessoas que vão te ouvir? Aí, depois, você vai preparar também nos documentos da igreja. É isso. Entendeu? E outra coisa. Viver aquilo que a gente prega. É uma coisa muito importante. A gente não deve pregar aquilo que a gente não vive. Você vê a incoerência, não é? Muito bem. Oito. Mas não desanime de pregar, não. As pessoas, nós precisamos de... Não fique aí com o excesso de zelo aí, entendeu? Não. Cid Pereira. Professor, que a paz esteja com o senhor. Obrigado. Eu estou assistindo a missa pela TV Aparecida. E todos os dias os padres fazem a consagração à Nossa Senhora antes da bênção final. É certo? Ou poderia fazer a consagração depois da bênção final? Ou seja, se a gente fosse levar assim ao pé da letra mesmo, não tem no rito da missa consagração de Nossa Senhora. Então, eu penso que o correto, 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 seria fazer depois que a missa terminou. Mas, eu vou muito na Aparecida também. Uma vez por mês eu sempre estou em Aparecida, né? Mas sempre é assim mesmo. Nós fazem a consagração antes da bênção final. Os bispos estão vendo. Os bispos permitem. Então, não sou eu que vou dizer que não pode. Certo? Maria Célia Siqueira. Professor, pode ser conservada as espécies, ossos consagrados, em jarra com água, para ser usada como comunhão em celebração individual por ministro da Eucaristia? Célia, não entendi bem a sua pergunta. Colocar ossos consagrados em jarra com água? Não, não pode colocar ossos em jarra com água. Talvez você queira dizer jarra que é usada para colocar água. Sabe, o que o documento sobre a Eucaristia, que fala sobre isso, eu gosto de repetir esse documento, está no livro que eu escrevi. Aqui atrás está cheio de livros sobre esses assuntos todos. O livro que eu escrevi para entender e celebrar a liturgia. Lá tem um documento chamado Redemption e Sacramentos, que reza tudo sobre a missa. E ali fala o quê? As ossas têm que ser colocadas em âmbulas. Que não pode ser, veja bem, um recipiente que você usa na sua cozinha. Não. É aquilo ali só para a Santa Missa. Uma âmbula, se possível, dourada. Não feita de ouro, mas revestida de ouro. Que não é tão muito caro. Porque é para Deus. Para Deus o melhor. Então não se pode colocar a hoste em qualquer recipiente. Então tem que ser na âmbula preparada para isso. Tem até o nome âmbula. Com aquela tampa. Entendeu? Muito bem. Ivone dos Passos Anastácio. Professor, por favor, me responda. Quem faz a crisma é obrigado a se casar? Não. De jeito nenhum. Todo mundo recebe crisma. Padre, seminarista, bispo. Não é obrigado a se casar. Não tem nada a ver. A crisma é o sacramento para você receber. Receber aí a unção do Espírito Santo. A confirmação da sua fé católica. Almeida. Professor, sou fumante. Gosto de fumar. E não pretendo parar. Fumo fazendo uso da temperança. Claro. João XXIII fumava. É verdade. O Papa João XXIII fumava. Já vi fotos de cardeais fumando. É verdade. Meu paro que fuma. É verdade. Eu já vi também muitos padres que fumam. É de alguma forma moralmente reprovável essa prática? O Almeida. É reprovável sim. Tanto assim que você vê. Hoje, hoje, dificilmente você vê um padre fumando, um bispo, um cardeal. Era comum antigamente. Mas hoje você não vê. Por quê? Porque hoje nós temos mais consciência que o fumo faz mal para a saúde, para o pulmão. Ora, então se faz mal para o pulmão, para a saúde, então deve ser evitado. Não tenha dúvida disso. Muito bem. Luciete Rodrigues. O que são ícones e qual a importância deles para a igreja? Ora, os ícones são as imagens de Nossa Senhora, dos santos, dos anjos, retratados num quadro. É um ícone. Daí vem a iconografia. Então, houve, inclusive, aquela igreja chamada iconoclasmo, que era a quebra das imagens. Seja imagem de pano, de papel ou de gesso. O iconoclasmo que a igreja teve que lutar pesadamente sobre isso. Nem no Conselho de Iniciaia II, no ano de 787, a igreja aprovou o uso das imagens. E se as imagens são boas, devem ser colocadas nas paredes, nas alfaias sagradas, nas vestes litúrgicas, nas ruas, nas igrejas, etc. Nos caminhos, sem problema, para serem veneradas. Então, as imagens, elas serem veneradas. E uma imagem que é abençoada, ela é um sacramental. O que é um sacramental? O sacramental é um objeto abençoado que, se você tem fé, ele é um provedor da graça de Deus. Entende? Por isso que a igreja recomenda de você ter na sua casa a imagem de santo abençoada. Crucifixo abençoado. Por quê? Porque ele é um sinal da graça de Deus. O demônio foge da cruz, foge do crucifixo, foge de uma imagem de Nossa Senhora. Entende? Porque provê a graça de Deus para quem tem fé. Por isso que a gente usa escapulário, usa crucifixo, etc. Jonas Alves. Qual é a interpretação da igreja para a frase de Jesus no Evangelho de São João? Quando diz que não tem só esse rebanho, mas que tem outros também, que todos o ouvirão e serão um só rebanho e um só pastor. Nessa frase ele fala das igrejas protestantes. Jonas, eu acho que não só das igrejas protestantes, mas também dos outros. Nós temos a igreja anglicana, temos a igreja ortodoxa, que não é protestante, mas não é católica. Temos a igreja que se separou lá, quando a igreja condenou o monofisismo, os monofisitas. Tem aqueles que se separaram por causa do arianismo. Então, há uma série de cristãos separados da igreja. Então, trazê-los todos de volta. Eu creio que um dia todo mundo vai voltar. E creio por quê? Porque a promessa de Jesus, haverá um só rebanho e um só pastor. É questão de tempo. Temos que rezar muito para isso. A igreja valoriza muito o ecumenismo. Eles voltarem para a raiz, que é a igreja católica. E saíram depois. O que se fundou foi a igreja católica. O resto surgiu depois pela cabeça dos homens. Mas não foi pela cabeça de Cristo. Márcio Gouveia. Professor, existe algum documento da igreja onde ela aceita a teoria da evolução? Aprendi que a igreja não se opõe a essa teoria, assim como as demais. Apenas isso. Por favor, esclareça essa questão. Muito obrigado. Ô, Márcio, tem pronunciamento do Papa Francisco. Tem pronunciamento do Papa João Paulo II. Tem pronunciamento do mesmo cardeal de São Paulo, esses dias, o cardeal Scheller. A igreja não tem dúvida que a evolução aconteceu. Foi um padre da igreja, doutor em astrofísica, o padre George Lamet, que descobriu como é que o universo começou. O Big Bang, lá no Big Bang, 14 bilhões de anos atrás. Foi apenas um fluxo de energia. Ok? E essa energia pura, através de uma partícula chamada bóson de Riggs, foi se transformando em matéria, de acordo com a equação do Einstein, da teoria geral da relatividade. Energia igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. E igual a mc ao quadrado. Agora, o que a igreja exige nessa evolução que ela acredita? Primeiro, foi Deus quem conduziu tudo isso. Para chegar até onde? Para chegar até o homem. Que beleza. É o chamado princípio antrópico. Antropôs do grego quer dizer homem. Então, princípio antrópico, para que chegasse o reino de tudo isso. Então, Deus criou o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, por fim, o homem, o rei. Um filósofo disse que o cosmos chorou quando surgiu o homem da evolução. Então, a primeira coisa que a igreja coloca é isso. Foi Deus quem conduziu e colocou na matéria leis para a matéria evoluir. Senão, a matéria não evoluiria nunca. Quem sabe física sabe o que é entropia na física, que é o segundo princípio da termodinâmica. Entropia significa o quê? As coisas entregues a si mesmas, elas só se degradam. Se degradam. Se você sair da sua casa, fechar sua casa, e você voltar na sua casa depois de 100 anos, sua casa vai estar mais bonita? Vão surgir flores? A pintura vai se renovar sozinha? Não! Vai estar tudo velho, caindo aos pedaços. Isso chama-se entropia. Para vencer a entropia, você tem que ter um agente que tem poder, que tem vontade e que tem uma meta. Por isso que o acaso jamais poderia fazer alguma coisa. Porque o acaso é burro. Além do acaso ser burro, o acaso é impotente. Então, não pode gerar nada. Mas Deus, então, conduziu a evolução. Colocou na matéria leis e poder, força, energia para a matéria evoluir. E chegar até o homem. Agora, a segunda coisa que a igreja coloca, a alma humana não foi criada pela evolução da matéria. A alma humana é criada por Deus diretamente no momento da concepção. Deus colocou em Adão e Eva uma alma que ele criou e coloca em todos os homens uma alma que ele cria, porque a alma é criada à imagem e semelhança de Deus. O espírito não pode ser fruto da evolução da matéria. Entendeu? É isso aí. Maura, a Maura pergunta o seguinte. Professor, se vale a missa gravada nesses tempos de pandemia? Sei que tem horários diferentes nos vários canais para assistirmos ao vivo, mas é que prefiro a missa das sete horas, mas na hora estou dormindo. Obrigado. Eu assisto essa missa das sete horas, Maura. A missa da canção nova é das sete horas. Veja, a missa pela televisão, ela não vale sacramentalmente. Então, você assistir a missa que está sendo celebrada ao vivo ou a missa que é depois gravada, ela tem o mesmo valor no sentido de edificação espiritual, porque não é um sacramento que você está participando dele. O que você se beneficia da santa missa? Você se beneficia das leituras, das meditações, a consagração, você tem um desejo íntimo de receber Jesus com você. Então, isso independe de uma coisa ou de outra. O importante é que a gente aproveite a missa para a nossa edificação. A Maura ainda pergunta o seguinte, se eu posso explicar quem são os arautos do evangelho, quem são e por que usam vestimentas diferentes, inclusive mulheres do arauto. Maura, os arautos, eles pertenciam à chamada TFP, Tradição, Família e Propriedade, que era ligado à fraternidade São Pio V. e essa fraternidade rompeu com a igreja no Conselho Vaticano II. Então, os bispos deles foram todos excomungados e etc. Então, não pertencem. Um grupo voltou para a igreja católica. Então, por exemplo, um grupo lá da cidade de Campos, no Rio de Janeiro, voltou, tem um bispo deles agora, lá em Campos, aceitaram o Catecismo da Igreja Católica, aceitaram o Conselho Vaticano II, um bispo maravilhoso, e uma associação São João Maria Vianney, lá em Campos. Deixaram os tradicionalistas que romperam com a igreja e voltaram. Os arautos também. Os arautos voltaram para a igreja, aceitaram o Catecismo da Igreja Católica, aceitaram a missa celebrada em português. Só que o Papa autorizou que eles mantenham a missa em latim, que eles gostam, que não é proibida, mantêm o tipo de roupas que eles usam, que não é proibida, entende? Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, os arautos estão reconhecidos pela Igreja Católica. Entende? A Igreja não os excluiu da comunhão da Igreja. Bom, tem outra pergunta da Mauro, que é o seguinte, que eu gostaria também de saber se nesta época de quarentena, por causa do coronavírus, em que não podemos comungar sacramentalmente, se ainda podemos assistir à missa. Comungar espiritualmente, rezando pelo Papa e o Terço em Família, ainda consigo livrar uma alma do purgatório? Pode sim, ô Mauro. A gente, pelas aulas do purgatório, a gente pode oferecer, não é só a Santa Missa, não são só as indulgências plenárias, que para a indulgência plenária você tem que ter a confissão, tem que ter a Eucaristia, rezar pelo Papa, etc. Mas tudo que a gente oferece pelas aulas do purgatório tem valor. A missa que você assiste pela televisão, o texto que você reza, a penitência que você faz, a esmola que você dá, a esmola, isso é importantíssimo. São João fala, né, a caridade encobre uma multidão de pecados. Nossa, então a caridade oferecida a Deus pelas aulas do purgatório tem muito valor. Não deixe de fazer. Muito bem, outra pergunta da Maura. Bom dia, professor. Eu sei que para os judeus não existia a palavra cunhado ou primo. Por isso se chamavam de irmãos. Mas por que no caso de Santa Isabel fala-se que Maria foi visitar a sua prima Santa Isabel e não sua irmã? O Mauro é que, veja bem, essa visita a Santa Isabel que narrou foi São Lucas. Somente São Lucas. Nem São João, nem São Marcos narrou isto. E nem São Mateus. Mas Lucas era grego. Ele usava o grego, escreveu em grego. Ele não escreveu em aramaico. Mateus escreveu em aramaico. Por isso que Mateus usa a palavra irmãos para os primos de Jesus. Entende? São Lucas não precisou porque no grego tem a palavra primo. É uma questão de língua fraca, né? O hebraico, o aramaico era uma língua fraca. Como o inglês. O inglês é uma língua fraca. Fraca em que sentido? Ele não tem palavras próprias para os parentes. O inglês não tem avô, avó, cunhado, cunhada. Não. Brother-in-law, sister-in-law, grandfather, grandmother. Entende? Está aí. O hebraico, nem vogais ele tinha. É só consoantes. Mensagem, ele escrevia MSG. MSG, como o povo está voltando a usar a moda hebraica agora. Vai escrever na internet aí, MSG. Beleza, BLZ. Assim era o hebraico, o aramaico. Não tinha vogais. Como é que eles entendiam? Como a gente entende hoje? Muito bem. Adriano. Professor, por que Francisco de Assis, São Francisco, é o protetor dos animais, se os mesmos não carecem de salvação? O Adriano, não é só para a salvação. Os animais não têm salvação mesmo. Mas para que os animais não fiquem doentes, para que os animais não sofram. Para que os animais se desenvolvam. Quem cria frango, quem cria boi, quem cria galinha, o que quer? Que é que o animal se desenvolva. Então nada mal pedir que recebam a bênção de São Francisco para o bem nesta vida. Vanderlei Ferreira, onde a Bíblia ensina que os sacramentos são necessários para a salvação. Ô Vanderlei, quem crer e for batizado será salvo. Está aí. Quem não crer será condenado. E a igreja foi entendendo. A igreja foi entendendo isso aos poucos. Cristo dizendo para os apóstolos, não separe o homem, o que Deus uniu, o sacramento do matrimônio. E por aí vai. A crisma. Os apóstolos que eles mausam recebiam o Espírito Santo. Que coisa mais bonita do que isso. Então, todos os sacramentos da igreja não tem dúvida que foram instituídas por Jesus. Aqui, ó, eu vou pedir licença ao Vanderlei para dar uma puxadinha na sua orelha, Vanderlei. E quem sabe na orelha de mais gente. Vanderlei, quando a igreja ensina uma coisa, por favor, não duvide. Não duvide. Um péssimo erro que nós católicos fazemos é a gente achar que, ah, eu acho, eu acho, né, como alguém me disse aqui hoje, eu acho que teologicamente está errado. Será que a igreja está errada? Será que eu sei mais do que a igreja? Gente, cuidado. Cuidado. A gente pode cair no orgulho espiritual, na soberba espiritual. Não duvide aquilo que a igreja ensina. Então, Adriano, o Vanderlei, né, uma puxadinha de orelha e leve só. Não leva a mal, não. Olha aqui, né, onde na Bíblia ensinam que os sacramentos são necessários para a salvação? É a igreja que ensina. Baseado na Bíblia e baseado na tradição. Se você for ler os santos padres da igreja, Santo Agostinho, né, Santo Ambrose, São Gregório de Nícias, São Gregório de Anzianzena, São Jerônimo, todos eles falam da importância dos sacramentos para a salvação. A confissão tira seu pecado para você se salvar. A Eucaristia é Jesus que diz que quem come do meu corpo, da minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna. Quer mais do que isso. Entende? Então, gente, não se arrisque a duvidar da igreja. É um péssimo erro que alguns católicos têm. A gente pode não entender o que a igreja está explicando. E você querer estudar para entender isso. É bom, né, mas não diga assim, eu acho que está errado. Eu acho que não tem base. Não, tire esse eu acho daí. A igreja, a igreja de São Paulo diz para Timóteo, Timóteo, 1 Timóteo 3, 15, Timóteo, a igreja é a coluna e o fundamento de alicerce da verdade. Colunas e alicerce da verdade. Meus irmãos, o que a igreja ensina? Abaixe a cabeça. Não só abaixe a cabeça, mas faça mais ainda. Diga assim, glória a vós, Senhor, que ensinou tudo para a santa igreja. Porque na santa ceia, meus irmãos, Jesus disse para os apóstolos, quando vier o paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, toda a verdade, toda a verdade. Jesus mente? Jesus é um farsante que promete alguma coisa e não cumpre? Não. Jesus não se engana e não engana ninguém, porque Ele é Deus. Ele diz que quando vier o paráclito, o Espírito Santo, ensinar-vos-á, no futuro, toda a verdade. Olha na tua Bíblia aí, João 16, 13. João 16, 13. Nunca duvide de alguma coisa que a igreja ensina, senão você vai ser mal católico e você vai ferir o coração de Deus. Hoje de manhã eu falei uma frase, não sei se foi hoje de manhã ou se foi ontem, eu faço três lives por dia, às vezes eu nem sei o que eu falei em cada live. Os santos pares da igreja, lá nos primeiros séculos, diziam, Ubi Petrus, Ibi Ecclesia, Ubi Ecclesia, Ibi Christus. Que Natim quer dizer o seguinte, onde está Pedro, está a igreja. Onde está a igreja, está Jesus Cristo. São Basílio Mago, Santo Agostinho, São Gregório de Nissa, São Gregório Nazianzeno, São Jerônimo, diziam, onde está Pedro, está a igreja. Onde está o Papa, está a igreja. Onde está a igreja, está Jesus Cristo. Não esqueça dessa frase. Eu guardo essa frase até em latim. Ubi Petrus, Ibi Ecclesia, Ubi Ecclesia, Ibi Christus. Mas vamos em frente. Olha, já respondi aqui bastante pergunta do Facebook, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou parar do Facebook, vou lá no, ou melhor, no YouTube, recebi do YouTube, desculpa, né? Agora eu vou no Facebook. Fabiano Silva, Fabiano Silva, desculpa a minha pergunta, um pouco polêmica. Gostaria de saber por que a igreja católica nunca assume uma posição política que mais siga seus preceitos cristãos, nem apoia políticos nas eleições. Gostaria de saber também se é verdade que a igreja é contra o socialismo e o comunismo. Bom, vamos começar pelo fim. Pelo fim. que a igreja é contra o socialismo e o comunismo, não há menor dúvida. Desde que surgiu o comunismo em 1917, que a aplicação do marxismo na prática que começou na Revolução Russa-Bolchevista em 1917, todos os papas condenaram em encíclicas, o comunismo e o socialismo. Leão XIII, Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, todos, Paulo Francisco, todos condenados. Por quê? Porque o comunismo, ele é, primeiro, materialista. Ele só acredita na matéria. Acredita na matéria. A matéria é uma deusa, eterna. A matéria não é eterna. A matéria foi criada. Tudo que é criado um dia acaba. Segundo, é ateia. O marxismo é ateu. Não acredita em Deus. Terceiro, é inimigo da igreja. Arrasou com a igreja em todos os países onde o comunismo entrou. Não pode ter a menor dúvida que a igreja seja contra o comunismo, contra o capitalismo. Segundo, o comunismo quer colocar no mundo o paraíso social. Esquece que o pecado original impede isso. Jamais vai criar o paraíso aqui na Terra. Uma utopia. Por causa disso, o comunismo gerou cem milhões de mortos. Se você puder um dia leia um livro chamado O Livro Negro do Comunismo, escrito por um grupo de historiadores franceses que eram marxistas e deixaram, porque ficaram horrorizados de ver a catástrofe comunista, cem milhões de mortos. Só na China foram sessenta e cinco milhões o seu Mao Tse Tung. Na Rússia, com Stalin, mais de vinte milhões. Cuba, Vietnã, Cambódia. Meu Deus do céu! Entende? Eu não sei como é que ainda pode existir alguma pessoa, católica ou não católica, que seja adepto do marxismo, do comunismo. O marxismo e o comunismo engana as pessoas porque fala em defesa do pobre. Vamos acabar com todas as classes sociais, vamos deixar todo mundo igualzinho. Utopia! Jamais alguém vai fazer isso. O pecado original dentro de nós, meus irmãos. E Deus não quer todo mundo igualzinho, não. uma característica de Deus é fazer tudo diferente. Não tem duas pessoas que tenham o mesmo DNA. Numa árvore, você não encontra duas folhas iguais. Agora vão fazer todo mundo igualzinho. Resumindo, o papo 216, no dia diz o seguinte, todos aqueles que quiseram construir o paraíso na Terra, conseguiram fazer foi o inferno. Está aí. Hitler, Hitler, o comunismo, o nazismo, quiseram fazer o paraíso social. Bonito, não falta nada para ninguém, todo mundo tem tudo, mas tira a liberdade, joga, faz a luta de classe, pobre contra rico, patrão contra empregado, e essa anarquia desgraçada. Infelizmente, ainda tem gente que... Mas isso, o que é, gente? Isso é falta de Deus. É falta de Deus. Bom, eu quero completar a pergunta aqui do Fabiano. Ele coloca o seguinte, por que a igreja não assume uma posição política? O Fabiano, a igreja, ela é a favor da democracia. Isso o Catecismo da Igreja deixa claro. Agora, a igreja, ela não pode tomar uma posição política porque a igreja, ela é mãe. O padre, não pode tomar uma posição política porque o padre, ele é pai. se o padre diz assim, ah, eu sou petista, muita gente não vai gostar. O outro diz, ah, não, eu sou da direita. Então, o que acontece? O pastor divide o rebanho. Você entendeu? Então, o que a igreja fala? Eu não gosto, por exemplo, de padres que eu vejo colocando posições políticas na internet. Por quê? Porque os documentos da igreja falam quem tem que fazer política partidária é o leigo. Os leigos, sim, estimula que os leigos participem da política, façam uma política séria, levem o evangelho para dentro da política, mas o padre, não. O padre, não, porque o padre, ele é pastor. Se ele toma uma posição partidária, que não é daquele partido, vai brigar com ele. Você entendeu? E o pastor não pode dividir o rebanho. é o que a igreja coloca nos seus documentos, inclusive na tortina social da igreja. Érica Torres. Professor, uma criança de 12 anos que tira a própria vida, podemos dizer que está no céu ou no purgatório? Devemos orar por a sua alma. Rezo todos os dias pela alma da filha de uma amiga que se enquadra nesta situação. Que tristeza, né? Olha, Érica, é difícil a gente dizer isso, uma criança de 12 anos. A igreja fala que o suicídio é um pecado muito grave, diz o catecismo. Mas, o catecismo fala também o seguinte, que dependendo da situação de depressão da pessoa, a culpa pode ficar muito diminuída. Então, não sei, pode ser que se purifique no purgatório. É muito difícil dizer. Agora, você pergunta se tem que rezar por ela. Tem que rezar por ela. A igreja manda rezar por aqueles que suicidaram. Não se desesperar da morte da pessoa que se suicidou. Tem salvação. Antigamente, havia um conceito que nunca foi confirmado pela igreja, mas era um conceito forte, que a pessoa que se suicidava estava no inferno. Não. O catecismo da igreja católica fala bem claro. Não é isso. Aí, eu recomendo oferecer missa pela salvação da alma da pessoa, pelo sufragio. Elma José. Professor, se Adão e Eva foram os primeiros que tiveram Caim e Abel, de onde saiu a esposa de Caim? O Elma, essa é uma questão que precisa entender a Bíblia. Eu tenho um livrinho que eu chamei de Para Entender o Antigo Testamento. É um livro pequeno. Para Entender o Antigo Testamento. E outro que eu chamei de Como Ler a Bíblia. Então, os quatro, cinco livrinhos, para a gente entender. Veja, quando o escritor escreveu A História de Caim e de Abel, ele não escreveu lá na origem da humanidade. Não. A origem da humanidade, a gente não sabe se começou há um milhão de anos atrás. O livro do Gênesis foi escrito mais ou menos mil anos antes de Cristo, na época do rei Davi e do rei Salomão, onde já havia nas cortes dos reis de Israel, já havia os escribas, os sacerdotes que escreviam. Então, ele escreveu A História de Caim e de Abel para contar simplesmente o seguinte. Depois do pecado de Adão e Eva, foi um pecado tão ruim para a humanidade que daqui a pouco um irmão matou um irmão. E nada mais. a Bíblia não traz mais nenhuma informação histórica, etnológica com quem Caim se casou. Não interessa. A Bíblia não está preocupada em colocar com isso. Entende? A Bíblia, o escritor sagrado que escreveu o tempo de Caim, ele escreve no tempo dele, onde já havia muita gente. Então, o Caim casou com alguém. Ele não se remonta lá atrás à primeira origem de Adão e Eva. Você entendeu? A Bíblia não é um livro de história nem de etnologia. É um livro de verdades religiosas. O que ele quer contar? Caim matou Abel. Não pergunte mais nada para a Bíblia de história e de ciência que a Bíblia não vai responder. Não é o papel da Bíblia. Quer ver que coisa interessante? O escritor que escreveu a história de Caim e Abel, ele coloca o Caim como agricultor e o Abel como pastor. Olha, no tempo de Caim e Abel mesmo, lá no Adão não tinha pastor nem agricultor, não. Não existia isso. Entendeu? Mas por que ele coloca pastor e agricultor? Porque ele já está ressuscitando aqui no tempo dele. Aqui mil anos antes de Cristo onde já havia pastor. Entendeu? Então, o seguinte, a Bíblia, meus irmãos, eu preciso entender o seguinte, eu gosto de fazer essa comparação. A Bíblia é como você pega um remédio que você vai comprar na farmácia. O remédio vem dentro de um vidro. imagina um remédio líquido ou outro no vidro. O vidro vem dentro de uma caixa e o farmacêutico ainda coloca dentro de um saco plástico para você levar para casa, não é verdade? Não interessa o saco plástico, não interessa a caixa e não interessa o vidro. O que que interessa aí? Só o remédio que está lá dentro. A Bíblia tem um plástico, a Bíblia tem uma caixa, a Bíblia tem um vidro, lá dentro tem uma verdade religiosa. É isso que você tem que ficar com. Ou seja, não se preocupe com a literatura, não se preocupe com o gênero literário. Agora, tudo isso vai ajudar você a entender o que está lá dentro. Entendeu? Mas o importante é o que está lá dentro. Bom, se puder, faça um curso bíblico. Você está vendo aqui atrás, tem uma caixinha aqui atrás, um curso bíblico que eu gravei em 100 horas explicando cada livro da Bíblia. Eu penso que nesse tempo de quarentena, se pudesse gastar um tempo estudando a Bíblia, mas com curso bíblico, porque não é fácil entender o Antigo Testamento, meus irmãos, não é fácil. As pessoas interpretam muita coisa errada. Tem que ver o que a igreja ensina. Bem, Simone da Ruda, gostaria de saber se existe algum relato nas Escrituras sobre qual idade São José morreu. Jesus era ainda adolescente ou já era adulto? Não tem, Simone, na Bíblia, nenhum relato. O que é certo é o seguinte, São José morreu antes de Jesus começar a sua vida pública, porque São José não aparece mais quando Jesus começa a vida pública dele. só aparece Nossa Senhora. Paulo da Silva, professor, boa noite, tenho duas perguntas. Primeiro, o senhor conhece o livro do padre Raniero Cantalamessa, Vem Espírito Santo? Conheço, maravilhoso. Eu tenho cinco, seis livros do padre Cantalamessa, o canto do Espírito, o mistério da redenção. O padre Raniero Cantalamessa é o pregador do Papa, desde o Papa João Paulo II. Já faz uns 30 anos que ele é o pregador da Casa Pontifícia. Depois ele pergunta, tem uma Bíblia muito antiga, como seria o modo correto de desfazer dela? Obrigado. Ô, Paulo, eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho a minha primeira Bíblia. Eu comecei a ler acho que com 13 anos de idade. Está velhinha, mas para mim é uma relíquia. Essa Bíblia eu não jogo fora de jeito nenhum. Mas se você não tem mais jeito de guardar essa Bíblia, não quer guardar essa Bíblia, então faça o seguinte, queime a sua Bíblia para que ela não seja profanada. Entendeu? Queime. Ou então você pode enterrar no lugar onde ninguém mexa para não ser profanado. Entendeu? Mas eu guardo a minha de lembrança. E não uso ela ainda, porque ela está cheia de anotações. Cristiane Rios, professor, batizei uma moça. E alguns meses depois ela batizou-se numa igreja protestante. Como fica o meu compromisso perante Deus? Uma vez, esta não segue mais a doutrina católica. Obrigado, Deus o abençoe. Bom, primeiro o seguinte, o batismo que ela recebeu na igreja protestante não vale. Porque o batismo introduz a pessoa na igreja. Se a pessoa já está na igreja, você não tem como introduzê-la de novo dentro da igreja. Por isso que a igreja fala que não pode ser batizada duas vezes. Agora, se você, quando batizou essa moça, estou entendendo, você levou essa moça para ser batizada. Ela quis? E se ela abandonou a fé católica e depois ela partiu, o problema é dela, não é mais seu. entende? Eu penso que você deve ter até como talvez madrinha, não sei se você foi madrinha dela ou não, você deve ter orientado ela na fé católica. Se ela deixou a fé católica por livre, espontânea e vontade dela, o problema não é seu, é dela. Kel Cristina, boa tarde, professor, gostaria de saber, agradecimento, sou o dízimo, pois tenho dúvida do valor para contribuir e também das ofertas. Ô, Kelly, veja, a igreja não obriga que o dízimo seja 10%, a gente pensa que a igreja obriga 10%, a igreja não obriga. Não tem nenhum documento da igreja, nem código de direito canônico, nem o catecismo da igreja que obriga dar 10%. É bonito o 10%, 10% é do Antigo Testamento, então é bonito dar 10%, mas tem gente que não tem condição de dar, então a igreja não obriga, o que a igreja fala é o seguinte, no catecismo da igreja tem os cinco mandamentos da igreja, tem os dez mandamentos da lei de Deus e os cinco mandamentos da igreja. O quinto mandamento da lei de Deus diz assim, todos os católicos são obrigados a ajudar a igreja nas suas necessidades materiais, financeiras, de acordo com as suas possibilidades, não falo em 10%, nem o código e nem o catecismo, e nem nenhum documento. Então você deve ajudar conforme a sua... Se você pode dar 10%, dá 10%, se você pode dar mais de 10%, dá mais de 10%. Se você não pode, dê menos. O importante é aquilo que São Paulo diz, né, o importante é dar com alegria, né, Deus ama aquele que dá com alegria, mesmo que seja pouco. Lembra daquela, do óbulo da viúva? Aquela viúva só deu aquele óbulozinho ali, o que Jesus disse? Ela deu mais do que aqueles que colocaram muito dinheiro lá no cofre do templo. Porque ela deu tudo o que ela podia dar, até ela necessário para a sua subsistência. Bom, é isso. Maria Helena Veloso, a Maria Helena pergunta o seguinte, professor, Deus abençoe e a sua bênção, Deus se abençoe, Maria Helena. Saúde, de paz, Jesus já sendo conhecido, porque precisou que Judas o identificasse com o beijo. Marcelino, do filme Marcelino Pão e Vinho, também é um santo, obrigado. Ô, Maria Helena, o Marcelino do Marcelino Pão e Vinho, eu não tenho consciência que ele tenha sido canonizado, nem sei da vida dele, mas penso que como santo, ele não é, não foi canonizado. agora, com relação a Judas, é o seguinte, Jesus era muito amado por aquele povo, então, veja que muitas vezes eles tinham medo de prender Jesus e o povo apedrejar eles. Então, o que eles queriam? Pegar Jesus assim, numa situação que não tivesse gente para defender Jesus. Então, aproveitaram a calada da noite, quem quer fazer o mal vai na calada da noite, né? Mas ali, naquela noite ali, escura, ali no orto das oliveiras, ali não tinha luz elétrica, não tinha nada, estava todo mundo no escuro. Provavelmente, estavam, sim, à luz da lua. Como identificar quem é Jesus, para prender Jesus ali com segurança, né? Inclusive, ele não poder fugir, né? Porque os apóstolos fugiram, né? Então, armaram a cilada do beijo. Então, Judas, chega disfarçado, vai lá, dá um beijo nele. É esse, aí cai em cima dele e prende. O que a igreja ensina Maria Helena, é isso aí. Tá bem? T.T. Araújo, olá, professor, por favor, me tire uma dúvida. A igreja diz que a palavra irmão de Jesus, na verdade, são farins próximos, né? Mas hoje o padre Reginaldo fez uma leitura, orante do Gênesis, usou a palavra sobrinho. Quando disse que Ló é sobrinho de Abraão, aí eu gostaria de saber por que no Novo Testamento. Bom, eu já expliquei isso daqui, né? Veja que o Ló, né? Lote, era sobrinho de Abraão e aparece ali irmão de Abraão lá no Gênesis. E não era irmão, era sobrinho, a prova de que o hebraico não tinha a palavra primo, né? E nem sobrinho, nem outras coisas, né? José Roberto, professor Felipe, comecei a ter contato com a literatura de Olavo de Carvalho. E vi muitas coisas interessantes, como críticas ao comunismo, socialismo, nova ordem mundial e globalismo. Mas já ouvi muitas críticas às suas ideias, dizendo que se trata de um teórico da conspiração. O senhor recomendaria a leitura de Olavo como conhecimento filosófico? Olha, eu aconselho sim. O Olavo de Carvalho, ele, eu tenho algumas coisas nele que eu não gosto. Ele é assim, meio autoritário demais, é meio assim, meio dono da verdade, né? Mas é um homem preparado, ele é um filósofo preparado, uma cultura muito grande. Então, diante dessas pessoas, né? E ele não é um ateu, não, ele é uma pessoa que acredita em Deus, né? Ele faz umas críticas meio pesadas contra a igreja, às vezes até contra o Papa, então essas coisas eu não gosto. Mas, se a gente sabe filtrar o que é bom do Olavo de Carvalho, ele tem muito conhecimento filosófico, ele entende de muita coisa, essas coisas que ele coloca aí sobre comunismo, a ordem social, eu acredito nessas coisas sim. não tenho dúvida, porque não é só ele que coloca isso, o Papa de Paulo coloca isso, né? Aliás, o Papa de Paulo conversa com o Olavo de Carvalho. Agora, claro, tem que ter aí um discernimento para separar algumas coisas que talvez não sejam tão boas, né? Então, essa questão do comunismo, socialismo, a questão aí do globalismo, ele tem razão sim. Eu, nesses pontos, eu acredito no Olavo de Carvalho, assim como acredito no Papa de Paulo, que aceita também, acredita também nessas coisas, né? Não é teoria da conspiração, não. É uma verdade mesmo, né? Bom, vamos aqui para algumas perguntas para a gente completar hoje. Nossa, já está aí quase com uma hora de programa do Instagram. Olha, eu peço desculpa, pessoal do Instagram, eu tenho aqui para perguntar de vocês, mas olha, prometo que eu vou responder amanhã, tá? Mas já estamos com uma hora de programa, sabe, a gente cansa, né? É a terceira live que eu estou fazendo hoje, já fiz umas sete da manhã, às três da tarde, agora essa, então eu preciso também parar, preciso descansar, e ainda quero rezar meu texto, quero rezar o texto de São José, quero rezar ainda a Ladainha dos Santos, quero rezar o ofício da Imaculada, antes de dormir ainda. e ainda vou jantar. Eu convido vocês para jantarem comigo, cada um na sua casa, né? A gente não pode trazer amigos para a casa da gente. Muito bem, tá bom? Quero recomendar a vocês, né, que se associem aí ao nosso Clube do Livro, é uma coisa caprichada que eu estou fazendo, você recebe dois ou três livros todo mês, cada mês vai ser um assunto, né, para você se aprofundar, e eu acho que não é caro, não, é 37 reais por mês, você vai receber dois livros, às vezes três, recebe mais alguma coisinha aí, esse mês, mês de Maria, né, vai o livro na Escola de Maria, que eu escrevi, vai o livro, é o lançamento, né, vai o livro de São Luís de Monfort, né, beleza de livro, O Segredo de Maria, você vai receber um texto, vai receber um adesivo de Nossa Senhora, para você pregar aí no seu carro, na sua janela aí, na sua casa. Meus amigos, um grande abraço a todos, nos encontraremos amanhã, às oito horas da manhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.